Forte abraço a você ligado aqui no site esporte.ms.com.br Estamos aqui com uma notícia de em primeira mão para você internauta que acompanha não só o futebol, mas também as outras modalidades esportivas. E você sabe que a Paralimpíada, os para-atletas de Mato Grosso do Sul, são destaques em várias modalidades. Inclusive nesta quarta-feira, Yeltsin Jacques vai disputar aos 5 mil metros lá em Dubai. Mas, notícia boa, está aqui do meu lado o Patrick Pissoni. É isso? Ele é para-atleta da categoria, da modalidade canoage. Recebeu uma boa notícia nesta terça-feira, tudo bem? Boa tarde, sim. Recebi ontem à tarde a convocação da seleção brasileira para mim ir morar em São Paulo, fazer parte da equipe deles para representar talvez o Brasil na Alemanha em março. Boa notícia para você então. Não esperava ou não? Ficou surpreso? Eu venho trabalhando com meus pais na água, já desde o começo do ano forte, esperando, mas não esperava sair esse ano. Estão cedo assim também, né? Eu aguardava depois dessa Olimpíada, tanto que eu sou novo, os caras que estão lá já são mais velhos. Mas graças a Deus chegou e agora eu vou brigar para a vaga. Está há quantos anos, Patrick? 22. É muito cedo também mesmo, né? Para, né? Para quem de repente quer chegar e também por pouco tempo que você está se adaptando a essa modalidade, né? Não, a adaptação começou ano passado, eu comecei a fazer, né? E os caras que estão lá têm uma idade já maior que a minha, bem maior e bem mais experiente. Então eu não esperava chegar assim agora em cima, mas eu venho trabalhando forte e graças a Deus estou colhendo agora os produtos. E o legal é que você teve uma cabeça legal depois que aconteceu com o acidente seu, porque você já veio do esporte também, né? Você é do esporte, desde o tempo de Itaça Canarim, você estava contando para nós aí, né? Quer dizer, passou, né? A toda a sua juventude envolvida no esporte. Isso também foi legal para a sua adaptação para o para-atleta? Não, então, desde criança, né? Como você falou, desde fraldinha, jogando bola. E quando sofri o acidente não poderia mais e tinha que se adaptar, porque esportista, eu gosto de esporte. Eu nasci para fazer esporte. Então, por um lado, me ajudou muito porque eu já sabia que eu ia perder e ganhar. Eu já tinha isso na mente, né? Que eu nunca ia ser só vitórias, então... Com certeza. E me ajudou bastante, por eu já ter um ritmo de vida... De esporte. De esporte, de qualidade de vida. Então, me ajudou muito. Certo. E aí, sair das quadras e ir para a água? Sabe nadar ou não? Ah, é. Bom, eu tive que aprender, né? Porque a gente cai, nós caímos e tem que nadar, senão vai morrer afogado. Então, acaba aprendendo. Mas é uma transição, assim, muito diferente. É uma coisa nada a ver com outra coisa. Mas se adapta, se você tiver vontade e força. E eu nunca deixei me abater por essas coisas e, graças a Deus, eu me adaptei bem e hoje estou onde eu estou, né? Certo. Terça-feira estou indo embora e agora é só dezembro. Qual que é a equipe que você vai... Vai ser na Seleção Brasileira, então? Para onde? São Paulo, capital mesmo? Onde vai ser? Isso, nós treinamos lá na USP. Na USP, né? Na raia da USP lá, né? Isso, lá que... Ah, legal. E o CT é um pouquinho fora da USP, vai ali do lado, ali. Quer dizer, na prática você está deixando a Campo Grande para ficar um pouco em São Paulo, para ser melhor observado também, né? Sim, é que lá, tipo, é um centro de treinamento da Seleção Brasileira. Os melhores do Brasil vão para lá. No caso da minha categoria são dois, eu e mais um. Certo. Para representar o Brasil no Mundial, numa futura Olimpíada. Certo. Então, estamos indo lá não só para representar uma competição, mas morar lá. E, lógico, tem também um salário razoável também, né, Patrick? Ah, não é tudo aquilo primeiro. Mas vai dar para sempre vir aqui em Campo Grande? Não, dá para pagar minhas contas, né? Como é que a família sua se adaptou também com você, Patrick? Qual a importância da sua família nesse momento de adaptação? Bom, tipo, meu pai... Quem me conhece sabe que meu pai era meu treinador. Desde Pré-Mirim, depois que eu saí do colégio ABC e fui treinar fora. Meu pai é meu treinador. Então, foi um choque tanto para mim, quando eu perdi a perna, quanto para ele e toda a minha família. Só que eles me abraçaram, né? Eles que me ajudam, eles que pegam meu caiaque, eles que me levam para treinar. Aí meus professores, meu pai era meu professor na quadra e agora é professor na água. Quer dizer, ele também virou todo... teve que mudar de vida também. Teve que aprender um pouquinho das manhas da canoagem para passar para você... Isso, ele teve que aprender a estudar, aprender a remar, que nem eu, porque ele que passa as regras para mim, ele me filma, ele dá treino. Então, ele era especializado em futsal e agora, se ele colocou na seleção, por que não falar que ele é especializado em água? Com certeza, mudou tudo na cabeça dele também e aprendeu também, né? Com modalidade. É uma aprendizagem nova, acho que não só como esporte, mas como vida, sabe? Aprendeu tudo, meu pai, minha mãe, não posso deixar de citar também, que é minha preparadora técnica. E a família. É o pilar que tem, né? É o pilar, cara. É o pilar, e graças a... se eles não soubessem nada, eu não estaria chegando onde eu estou. Porque, querendo ou não, acho que são 18 atletas que competiram agora no último campeonato brasileiro, em setembro, e eu fiquei em terceiro, doente. Doente? Eu não ia nem participar porque eu estava doente. Certo. Tinha perdido uns 8 quilos já, eu não ia e eu fui. Certo. E ainda consegui ficar em terceiro, mas... E eles me treinando, porque aqui em Campo Grande é fraco, infelizmente. E tem que buscar novos ares mesmo, e lógico, você estando no local, que é o centro de treinamento da seleção brasileira, com certeza, futuro brilhante pela frente aí. Ah, não, agora, que nem eu falei para você, eu não esperava ser chamado agora, porque agora em março tem mundial na Alemanha, em junho, julho tem a Olimpíada, e agora eu estou na briga, poxa, agora eu sou... Antes eu não me considerava. Certo. Estar lá brigar com os caras, agora não, agora eu vou brigar com os dois. Você nem imaginava que o pessoal estava te observando, então, né? Não. De repente, esse cara tem futuro, ele é novo e tal, né? Quer dizer, os resultados, o pessoal estava olhando, lógico, o resultado, mas também estava te observando. Falei, isso aí tem futuro, por isso que você está, o olho clínico também, né? Com certeza, eles sabem o que, eles não vão chamar qualquer um, e tanto que... Com certeza. Minha primeira prova, ano passado, a minha prova é 200 metros, né? Certo. É velocidade. Aí, ano passado, eu fiz em um minuto e dois. Certo. Aí, depois, eu baixei para 55, e agora, no Brasileiro, foi 42 segundos. Então, eu perdi ali, porque meu barco era um pouco mais limitado, eu estava doente. Então, os caras veem tudo isso aí. Tenho chance. E qual que é a meta a ser batida aí? Qual que é o recorde dessa... Você já estudou também essa categoria? Já, já. O cara que ficou em primeiro no Brasileiro agora, ele fez 40 segundos, né? 40. Eu fiz 42. 200 metros em 40 segundos. Então, e ele remou com... Ele é da equipe do Rio, ele tem professor especializado, não que eu não tenha. É outro nível também, né? Ele tem acompanhamento de médico, tem tudo, né? Adaptações para o barco. E agora que você vai ter, a partir de agora, né? Ah, não. Agora é igual. Agora eu vou trombar de frente com eles, e eles vão ter que me engolir. Legal. Qual que é o recado que você deixa para a torcida Suma Togrossense, para os internautas aqui do site Esporte MS, e também para, de repente, algum garoto aí que acabou, infelizmente, também, tendo o mesmo problema que você, né? Ter perdido algum membro, de repente, aí, num acidente de moto ou de carro mesmo, e que, de repente, achou que o mundo acabou. Patrick, qual que é o recado que você dá? Bom, eu deixo aqui a minha mensagem, assim, que só quem perdeu sabe o que é, o sofrimento que é. Porque não é só... Vêm muitas percas junto. Vocês não perdem uma perna. Você tem que renovar tudo a sua vida. Então, molecada aí que perde, não baixar a cabeça. Eu nunca baixei a cabeça. Sempre procurar um esporte, procurar alguma coisa que vai te dar uma qualidade de vida melhor. E eu deixo aí para a galera do estado aí, a torcida aí por mim. Se Deus quiser, em março, nós vamos conseguir uma colocação boa no Mundial, garantir nosso país na Olimpíada, e eu devo tudo ao meu estado. Legal. Deixa o seu Facebook aí. Tem Facebook? Tem. Qual que é o Facebook? Troca aí. Patrick Pizzone. Com P-I-S-O-N-I. Patrick Pizzone, Facebook, acessa e vai acompanhar com certeza o trabalho dele. Com certeza. Boa sorte, Patrick. Obrigado, hein? Tudo bom. Valeu. E portanto, Patrick Pizzone falando aqui no site do Esporte Mestre dessa sua convocação para formar a seleção brasileira de Paracanoagem. Um abraço e parabéns. Valeu, obrigado.